E aí vamos abrir aspas para Vivi Fernandes, ela que fez Serginho Malandro, fez Praça é Nossa, e hoje é um sucesso no OnlyFans também. Abrindo aspas então, sem hipocrisia nenhuma, eu acho que foi pouco. É um trabalho que fica eternizado, então eu acabo achando que foi pouco pela projeção que tomou. Ainda é um assunto do caramba. É isso aí, ela inclusive continuou falando sobre o momento atual dela vendendo conteúdo adulto. Na internet, numa dessas plataformas. Dá muito dinheiro, eu já consegui fazer 500 mil. O que está dando muita grana são os feats, as participações. Eu fiz com a Geisa Ruda e com a Vanessa Mesquita. Olha aí, o feat é mesmo o futuro da cultura pop, quando as bases de fãs se reúnem, os crossovers, como os Vingadores e tudo mais, acho que esse é o futuro ali. É, tem que... O bom do feat nesse caso, que é o seguinte, você tem uma proposta ali, você junta com outra proposta que você não pode oferecer. Une, agrada muito os públicos. Isso é interessante, mas é curioso, talvez porque simule mais a questão, até pensando nesse tipo de ensaio, lembre mais relações sexuais. Porque no final é isso que vai o imaginário ali do pessoal. Talvez esse seja o grande apelo. Por isso o Dinho falou que queria tirar foto com a Lumena. Com a Lumena, é verdade. O Wagner, que a gente falou esses dias, que faz conteúdo com a companheira. Então... Quando é a própria namorada chama de feat também? Depende, né? Não sei. Se ela é uma pessoa que tem uma audiência, acho que sim. É, porque se for a namorada e ela não for famosa, é a banda, é a banda tocando. Se for... Entendi o raciocínio, mas enfim.